José Roberto Bertol, CrossFit Farroupilha, iniciante no boxe, 30 repetições, barra de 20 quilos, anilha de 15, anilha de 15. Quando quiser, vai! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, um minuto e doze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, um e quarenta, acelera, vai, um, acelera essa merda, bora, dois, vamos, já pega, vamos, bora, três, entra embaixo agora, três, vai, bora, quatro, segura essa barra, bora, cinco, vamos, seis, sete, vamos, sete, vai, oito, vamos, só mais duas, vamos, vai, nove, última, última, vai, vai, Quanto foi ontem? Quanto foi ontem?